Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não falei nunca aqui Deve ter jogado F4 talvez Agora vai ficar pior isso sim É, tem que chutar esse e pesar muito Pra não ficar ferrado Tentar criar essa tensão E torcer pra ele fazer alguma besteira Feito Provocando aqui Só que é muita opção, né? Tá tensa agora Agora tá bom Porque meu bicho é muito forte, né? Se ele faça uma mágica Aqui tá levando um D6 garfo, né? Não, acho que alguém é aqui Ah não, tá de brincar É o Bispa Imagina Mais de vídeo Ele tem 0 segundos Pô, foi tão legal a partida Tão legal Eu estraguei ali, né? Bora Kevin de novo Ele joga essa porcaria, né? Como é que era mesmo isso aqui? Ah Muito primitivo, né? Se ele joga E aí E aí Amigo do Molina Que joga super parecido com Molina Engraçado, não é? Engraçado, não é? Engraçado, não é? Ah, Kevin. Ah, ele tem esse. Ele não tá a fim de abandonar. Ah, não. Eu levei Torreio 5. Bora jogar xadrez. Ah, não. Tava de olho em Torreio. E que ele tá cravando? E que ele tá cravando? É uma burrice que não tem tamanho, de verdade. Vou levar mate aqui, não. Eu vou levar de algum jeito, não. Nem tem o peão a menos. Como que é o mate aqui? G5, né? Pra pegar o peão ali. Será que ele tá estragando o final já? Sim, ele tá conseguindo estragar, né? Ele vai ter umas ideias ali. Me? E aí, acho que ele tá mudando. Ele vai me oferecer empate Ele tá de sacanagem comigo Ele só pode tá de sacanagem comigo Ele vai me oferecer empate pra mim Tá empatado, beleza Mas qual que é a chance de eu aceitar aqui o empate Ele sabe, né, que eu tô no mega tilt, né Depois de ter estragado Ele vai me oferecer empate Perding. Acho que eu vou premiar, provavelmente. Três no terceiro. Deus, que burrice! Ah, não sejam assim com vocês, mas, meu Deus. Como eu vou informar. Mas não estamos jogando mal hoje, né, no geral. Esperamos muito bem. Esperamos bem, de verdade. E se eu faço um lance certo, ele abandona ali. Porque ele é malandro de arena. Ele vai abandonar para jogar o próximo. Ele tinha uma mínima iniciativa, ele seguiu, né? Um, bispa 4, né? Um, bispa 4, né? Isso aqui é bom para evitar bispa 4, né? Como é que eu vou desempacotar? Bem suspeito. Nossa, dá um cheirinho que eu vou levar um golpe aqui. Amigo. Agora eu ganho umas casas para o SPG7, Lógico. Toma um negocinho e me liga. Meu cavalo, acho que tá legal. Eu acho que o SPG7 funciona. Toma em G5. Ah, ele é cavalo G5. Perdi. Fecho. Ele nem calculou, né? Foi C4, é uma ameaça. Não é matador aqui? Não. Tendo qualquer coisa aqui para apertar no cara, no tempo. Ó. É o Olho e vamos, né? Troca a dama, meu filho. Me ajuda a te ajudar. Deixei o SP4. Talvez era muito melhor. Muito bem. Temos um peão, eu acho. G4 ele tem aí. Graça. Virou bagunça agora aqui, mas acho que é uma bagunça boa. Boa partida. Eu ganhei. Rápido. Ficou essa. O cara foi, voltou. Ele tomou... Tô nem fazendo conta aqui. Pode coroar. Fica à vontade aí. Trazendo o peão reserva ali. E você, tem o peão reserva? Como que a gente saiu de metálica para isso? E você não falou que estava roubando esse cara? Ah, ele está de palhaçada já, né? Tá de sacanagem na abertura do cara que o cara está jogando. Ele fala, já ganhei uma desse cara roubando. Agora eu vou jogar mal. Opósito. Vou levar um outplay do cara já. É difícil jogar quando você desconfia do cara, né? É bem normal essa. Ficou esquisitão. Quer dizer, normal não. Jogou um E5 ridículo. Apertar no tempo é sempre uma boa, né? Falou que eu estou... Esse é feito aqui já, né? Já vou começar a querer ficar pior aqui. Esse cavalo está um lixo. Já estou no pré-tilt. Já estou no tilt antes de ficar pior. É que ele joga no mal aqui. Comecei a jogar mal, mas ele está me devolvendo um favor aqui. Acho que ele quer perder essa parte. Larga nada. Larga nada. Larga nada. Eu já consegui bloquear ali. Tá ok. 4 rei C4, né? Ficou, né? Não vai jogar aí. P5, né? Não vai jogar direto. Ele está tentando perder e não está conseguindo, né? De tão ruim que eu... Já está muito suspeito para mim. Tá ok. Acabou isso, B5, 10 vezes seguidas aí. O cara do meu cavalo ali botou o bispo. Então, eu não consigo ganhar, né? Toma. Ele quer perder de algum jeito. Eu não estou conseguindo ganhar, né? É isso. Tchau. 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 Vai que ele queria perder de verdade, né? Bom, caiu com o Naka, beleza. Divertiu a ordem, será? Divertiu, não. Tá certo, né? Ok. Cavalo B5 aqui. Ele não deixa. Legal jogar com o Naka. Legal jogar com o Naka. Legal. D7 ele vai jogando. Então, eu acho... Eu acho que eu não tenho o que tomar. Ah, ele vai jogar assim. Ah, ele vai botar o Cavalinho assim. Ah, ele vai botar o Cavalinho assim. V3, né? Uso. Era da SB. Pelo menos por enquanto. Eu não vou botar isso. Vou pegar o H3. Realmente. Pota senhora. Tô levando o mate aqui. Quer conseguir jogar bispa do Cavalinho. Tô levando mate aqui. Ele não ia jogar Gente morta Vai dar nem pra jogar outra, não? Bem ali Muito morto Mas tá bom Talvez Tchau